E aí, galera! Preparados para as notícias da maior fábrica de motopestas da América Latina? O Minuto ProTorque está no ar! Duas grandes conquistas para a ProTorque no último fim de semana. Uma no motopropest freestyle e outra no enduro de regularidade. Se liga! Fred Quirillo dominou a segunda etapa do Brasileiro com manobras insanas e garantiu mais uma vitória, mantendo-se na liderança da categoria Pro. Já Emerson Lott cumpriu seu objetivo no Nacional e pôde comemorar o título da classe Master ao alcançar o quarto lugar na última rodada da temporada. Os atletas estão de parabéns! Lembrando que este é o primeiro ano de Bombadinho como profissional. Ainda não sabe o que fazer no fim de semana? Se liga na agenda das atrações ProTorque. O Cachorrão se apresenta em Batatais, a Airshow estará em Poços de Caldas, o Pira em Tampo Grande e a Alto Giro em Rio Grande. Quem for dessas regiões não pode perder. Corre para o Hot Site para conferir os detalhes. E a ProTorque acaba de lançar no mercado os modelos 2014 das Minimotos TR50 e TR100S. Agora o Cubo e o Quadro acompanham acordos plásticos e grafismos. A suspensão também foi desenvolvida para oferecer maior curso e melhor resposta em curvas. Lembrando que o dia das crianças está quase aí. Essa é ou não é uma excelente opção de presente. E o melhor, você pode comprar através do consórcio ProTorque. Chega ao fim mais um minuto ProTorque. Eu quero mandar um abraço especial para o Felipe e toda a galera da equipe Roda Presa, lá de Piracicaba. Obrigada pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.